Olá, tudo certinho? Então hoje vamos recomeçar nossas aulas com a música nascente de Flávio Venturini e Murilo Antunes. Mas antes vamos fazer nossos exercícios, costumeiros, vamos fazer o nosso exercício de inspirar pelo nariz e respirar pela boca, pelo nariz, pela boca. De novo, isso. Centralizando na região do umbigo, a gente coloca a mão para a gente fazer mais acertadamente o exercício e pensar na bola de soprar, lembra? Então a gente pensa na bola de soprar que vai se encher e depois com o exercício do S e do F ela vai voltar ao seu normal. Então vamos lá, inspirar e prender. Pensando na bola de soprar, vamos fazer de novo. E vai. Então cada um vai ter a facilidade ou não de fazer esse exercício. Quanto mais fizer, mais fácil depois vai ficar. Então vamos aprender rapidamente. Lembra da respiração do bebê? A gente coloca um livro quando a gente está deitado em cima do nosso abdômen e depois que esse livro ficar naturalmente subindo e descendo, porque a gente já está fazendo a nossa respiração mais certa. Então agora, depois que fizermos esse exercício, vamos fazer o nosso vocalismo. Inspirou de novo. E uma Knight A A A A A A A A A Desceu. Isso. Ótimo. Agora vamos trabalhar a música Nascente. Há três vozes. A primeira voz vai ficar destinada à voz aguda feminina, que é soprano. A segunda voz, na segunda pauta, vai ficar a voz mais grave feminina, que é o contralto. E a terceira voz vai ficar na pauta para os masculinos, que vai ser o tenor, que vão ser os tenores e os barítonos. Então vamos fazer a voz dos sopranos. No quarto tempo, a gente começa com a sílaba Clade, Clareia. Então, um, dois, três. Clareia, amanhã, só a cais dela, ardente, pérola do céu. Clareia, amanhã, só a cais dela. Clareia, amanhã, só a cais dela. Clareia, amanhã, só a cais dela, ardente, pérola do céu. Clareia, amanhã, só a cais dela. A gente faz o crescendo aí, espera o corte do regente. Agora, a voz da turma mais grave, que é dos contraltos. Então, um, dois, três. A mente, perona do céu, refletindo teus olhos, a luz do dia, contemplar teu corpo. Cedendo, louco de prazer e desejos ardentes. Clare é amanhã, o sol vai esconder a clara estrela ardente. Perona do céu, refletindo teus olhos, a luz do dia, contemplar teu corpo. Cedendo, louco de prazer e desejos ardentes. Agora, a voz masculina dos tenores e barítonos. Clare é amanhã, o sol vai esconder a clara estrela ardente. Cedendo, louco de prazer e desejos ardentes. O sol, a estrela, ardente e rio Olhos, a luz, contemplar teu corpo Cidero, o corpo, a estrela Então, são essas três vozes A primeira para os sopranos A segunda para os contraltos A terceira para os tenores e os barítonos E, então, vocês vão observar que cada um A gente vai até a casa 1 E depois repete a música E depois passa para a casa 2 Terminando com o crescendo Vai depender do tempo estipulado e combinado nos ensaios com o regente Então, a voz dos sopranos Vai até o clá e volta Nureia, voz bem aguda Depois vem no quarto tempo 1, 2, 3 No quarto tempo, a mesma coisa Só com vozes diferentes Vem os contraltos Também vai até a casa 1 Retorna e vai até a casa 2 Finalizando também com o crescendo Depois vem a mesma coisa com os tenores Começa, né? No quarto tempo 1, 2, 3 Claro E vai continuando até a casa 1 Acabou a casa 1 Volta ao início Do início Do início Até ao fim Aí já pula a casa 2 Vou passar a partitura para vocês Pula-se a casa 2 E vai finalizando também Com clareia E no último compasso Fazendo um crescendo E depois um descendo Descendo Fazer um descendente Terminando mais suave Crescendo E depois fazendo bem suave Então vamos fazer de novo Para ficar bem bonitinho Bem trabalhadinho Então primeiro tempo Depois segundo Depois terceiro No quarto A gente começa então Com os sopranos Inspirando, lembra? Prendendo a respiração Em cada frase Cada compasso Respirando o próximo compasso Então 1, 2, 3 Flareia Manhã Sol A clara estrela Artege Pérola No céu O 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 Amém. Observando a postura da vogal A, abrir como se fossem sorrir. Passando para a outra voz, novamente, um, dois, três. A luz do dia contemplar teu corpo, cedendo. Louco de prazer e desejos ardentes. Na areia amanhã, o sol vai esconder a planestela ardente. Pela do céu refletindo teus olhos. A luz do dia contemplar teu corpo, cedendo. Louco de prazer e desejos ardente. Louco de prazer e desejos ardente. Isso. Observando a posição da boca nas vogais. Tenores e barítonos. Um, dois, três. Louco de prazer e desejos ardente. 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 É uma música pequena, muito melodiosa Muito bonita essa música de Flávio Venturi Espero que vocês se distraiam com ela Cantando bastante e afinando bastante a voz Um grande beijo e até a próxima Se Deus quiser, fiquem com Deus Tudo de bom